Pessoal, escalas menores, né? É realmente quando a viola passa, assim, na minha humilde opinião, para uma outra dimensão, né? Porque a gente está muito habituado à afinação maior, né? Quando a gente está feliz e, claro, quando a gente ponteia com muito sentimento e traz saudade, traz melancolia E toda a beleza, né? Inenarrável desse instrumento aqui Agora, quando a gente começa Parece que fica... a gente desce um degrauzinho ou mais, né? Parece que... não sei uma opinião minha, né? Que eu estou compartilhando aqui para vocês Que música não é só técnica Música também é o que cada um sente, né? Comentem, por favor, o que vocês acham disso Mas quando a gente começa a pontear em menor na viola Me dá uma sensação de mais... É... não sei, introspecção E eu fico... eu fico bem emocionado E o que que acontece, então, com as escalas menores É fundamental, pessoal É o terceiro... a terceira nota Né? O terceiro grau da escala E o sétimo grau, a sétima nota Tá legal? Então, olha só A gente está aqui em Ré Né? Deixo aqui um pequeno parênteses Para vocês que não viram Nesse módulo de escalas A formação das escalas maiores Né? É... diatônicas Em terças, em sextas Por favor, assistam Antes desse vídeo aqui Tá legal? Então, vamos lá, seguindo A gente está aqui em Ré Né? E eu quero fazer Uma... uma escala diatônica Quer dizer, com uma... uma nota a cada vez Tá? Sem intervalos De Ré menor Então, vamos lá Ré Primeira... primeira nota Ou primeiro grau Mi natural Então, tem distância de um tom, né? Ré, Mi E aqui vem a diferença, ó Fá natural Ó Na escala de Ré maior Como vocês podem ver lá no vídeo De escala maior Seria um Fá sustenido Ó Né? Já na menor Tá legal? E aí a gente segue normal Um tom Um tom Meio tom E aqui Um tom E volta E volta pro Ré Na escala maior Isso aqui teria meio tom Ou um tom e meio Dependendo de onde a gente parte Pra chegar ao Ré Seria isso aqui Isso seria a sétima nota Um Dó sustenido Da escala maior Aqui não Na escala menor Ré É um tom Da oitava nota Tá legal? Então a gente tem isso aqui Bem lento Com as tabes Ok? 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 Bom Nas aulas Subsequentes Aqui Do curso Que vocês adquiriram Eu vou passar Como sempre Um exercício Né? Musical Pra tornar Essa escala Mais musical Né? O trabalho Dessa escala Mais musical E não subir E descer escala Né? Mas eu já vou Aqui nessa aula Dar uma dica Pra vocês Trabalharem ela De forma linear Mas um pouquinho mais Com gostinho a mais Intercalem Tá? A nota Ré solta Aqui ó Pode ser com Com anelar Ou com dedo médio Tá? Ou mesmo com indicador Se vocês estão Usando dedeiras Né? Enfim Tá? O importante É ouvir isso aqui Ó Lento com as tabes Isso acelerando um pouquinho Um pouquinho Então, gente, o exercício prometido aqui em Baião, usando a escala menor. Então, gente, o exercício prometido aqui em Baião, usando a escala menor.